Boa noite a todos, que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Estou aqui nesta noite na qualidade de servo de Deus para fazer uma oração de fé e abençoar sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu já preparei meu recipiente com água, você também já pode preparar o seu. Daqui a pouquinho nós vamos abençoar esta água, determinando, através da fé no Senhor Jesus, que esta água será uma porção do poder de Deus para curar o enfermo, libertar o oprimido, enfim, fazer milagres na vida daquelas pessoas que tomarem esta água pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que por meio da nossa fé, um milagre vai acontecer. Hoje eu quero fazer uma oração de fé e abençoar sua vida, principalmente você que se encontra desanimado, você que está passando por um problema difícil, talvez um problema de saúde, ou talvez um problema em outra área de sua vida, talvez no seu relacionamento, enfim. Seja qual for o problema que tem desanimado, que tem tirado sua paz, que tem lhe angustiado, tem deixado você cabisbaixo, eu quero ler uma palavra que vai ensinar você a usar sua fé. É necessário que nós tenhamos bom ânimo diante das dificuldades, diante dos problemas difíceis que a gente enfrenta. É importante você erguer sua cabeça e reagir diante do problema. Estou dizendo isso porque o diabo trabalha para oprimir. O diabo trabalha principalmente para que, num momento difícil, ele venha lhe desanimar, deixar você cabisbaixo, a ponto de você não ter nenhuma reação diante do problema, mas se entregue ao problema, mas se renda diante da luta, diante da dificuldade. Então eu quero mostrar na Bíblia hoje o quanto é importante você reagir, o quanto é importante você erguer sua cabeça, o quanto é importante você lutar contra o desânimo. Por mais que você esteja desanimado, é hora de você reagir. Pois, afinal de contas, o nosso Deus, Ele só manifesta o seu poder quando nós reagimos e tomamos uma atitude de fé. Então você vai ver aqui, através dessa palavra, no Salmo 42, apenas o versículo 5. Olha o que fez o salmista Davi diante de uma situação difícil que ele estava enfrentando. Vamos ler para você entender. Versículo 5 do Salmo 42 diz assim, Veja o que o salmista Davi está confessando aqui. Diante dessa situação, com certeza veio o desânimo, com certeza veio a angústia, com certeza ele passou aqui um momento de desânimo, que ele desanimou, porque isso é normal na vida do ser humano. Normalmente, diante do problema, diante da dificuldade, diante das lutas da vida, vem o desânimo. Normalmente, vem o desejo até de desistir de tudo. É comum você ficar desanimado, você ficar triste, é comum a gente se angustiar diante dos problemas. Mas a gente só não pode ser vencido pelo desânimo, ser vencido pela angústia, ser vencido pela tristeza. Porque quando você é vencido por esse sentimento, o que acontece? Você fica sem forças para reagir. E você nem sequer consegue usar a sua fé com ousadia, com determinação. Normalmente, as pessoas, no momento difícil, elas entram em desespero, e no desespero não tem como ela usar a sua fé com ousadia, com fervor e determinar o milagre. Normalmente, no desespero, a pessoa fica ali, na verdade, oscilando na sua fé. Então, Davi, diante de um problema difícil que ele enfrentou aqui, ele estava lutando contra o desânimo, dizendo para si mesmo, por que estás abatido a minha alma? Por que estás angustiado dentro de mim? Espera em Deus, espera no Senhor, Ele é o meu ajudador, o meu auxílio. Como quem diz, não, Deus pode todas as coisas, e Ele tem feito grandes coisas em meu favor, com certeza vou vencer essa situação também. Então, veja a importância de você lutar contra o desânimo, veja a importância de você erguer a sua cabeça diante dessa situação que talvez você esteja enfrentando aí. Ergue a sua cabeça, não desanime, não. O Deus a quem nós servimos é um Deus vivo, fiel, poderoso, é um Deus que se alegra quando nós usamos nossa fé. E não foi por acaso que você parou para assistir este programa? Não foi à toa que você parou agora, neste momento, para ouvir esta oração? Sua atitude de parar agora para me assistir, para assistir a sua oração, isso é uma atitude de fé. Você parou para me assistir porque você acredita no poder de Deus. Então, tenha certeza, um milagre vai acontecer na sua vida. Você está usando sua fé. E pela fé, no nome do Senhor Jesus, nós vamos orar, nós vamos determinar, e este milagre vai acontecer. Então, quero dizer para você, tenha bom ânimo, alegre o seu coração, porque através da nossa oração de fé, um milagre vai acontecer na sua vida. O salmista Davi aqui, ele não deixou o desespero tomar conta. Ele não deixou o desânimo vencê-lo, mas ele lutou contra ele, dizendo, por que estás abatido a minha alma? Como quem diz, ei? Nós vamos superar isso. Eu vou vencer. Meu Deus é fiel. Meu Deus é comigo. Ele é a minha força. É Ele que me ajuda. É Ele que age em meu favor. E agindo Deus, quem impedirá? Quem era o Deus de Davi? Um Deus tão poderoso, que abriu o mar vermelho, só para o seu povo passar, para cumprir uma promessa, que disse que tiraria o seu povo da escravidão do Egito, e os levaria a uma terra maravilhosa, que manava leite e mel. Um Deus tão poderoso, que mesmo o povo dele no deserto, no deserto, ele não deixou faltar água da rocha. Quando o povo tinha sede, água saía da rocha. Quando o povo tinha fome, maná caía do céu. Durante o dia, o calor no deserto é insuportável, mas a Bíblia diz que havia uma nuvem protegendo o seu povo contra o calor caustigante. À noite, o frio do deserto é terrível, mas havia uma coluna de fogo aquecendo o seu povo. Então, o tempo todo, Deus estava cuidando do seu povo. Deus não deixou nada faltar. O Deus de Davi era um Deus tão poderoso, que nenhuma nação conseguiu resistir o povo de Deus porque Deus lutava pelo seu povo. Israel, por onde passava, vencia quando estava vivendo pela obediência ao Senhor. Então, não vai ser diferente na sua vida. Esse Deus que deu tantas vitórias a Davi, esse Deus que já fez tantos prodígios na vida do seu povo, é o mesmo Deus que nós estamos buscando aqui nesta noite. É o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo poderoso, que para ele não existe nada impossível. Então, esse é o Deus que vai agir em seu favor através da fé no Senhor Jesus. Esse é o Deus que vai se levantar em teu favor. Se você está doente, você vai ser curado. Se você está oprimido, passando por um momento difícil na sua vida, você vai ser liberto desta opressão. se tem um mal que se levantou na sua vida, tentando tirar a sua paz, esse mal vai cair por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se o seu problema é espiritual, a libertação vai acontecer, porque quando Deus age, o milagre acontece. se o seu problema é um problema no relacionamento, eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus que transforma, é um Deus que abençoa, é um Deus que disse que, ainda que o homem tenha um coração de pedra, ele arranca esse coração de pedra, coloca dentro dele um coração de carne, ele coloca dentro do homem o seu espírito, e tira dele o espírito de desobediência. Então, não existe nada perdido. Se você está aqui nessa noite para orar pelo seu relacionamento, o milagre vai acontecer, a mudança vai acontecer. Se de repente você está me assistindo, você é um pai, é uma mãe que está lutando pelos seus filhos, tem visto a rebeldia na vida dos seus filhos, você vai orar, e o que vai acontecer? O poder de Deus vai agir na vida dos seus filhos, repreender esse espírito de rebeldia, vai cair por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, seus filhos serão abençoados. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei qual é a realidade que você está enfrentando, eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas seja qual for o milagre, o nosso Deus tem poder para realizar nesta noite. Nós vamos orar, e sua vida vai mudar. Nós vamos orar, e o poder do nosso Deus vai agir em seu favor. Então, não se deixe abater. Vença agora, em nome do Senhor Jesus o desânimo, erga a sua cabeça agora. Se você tem sido perseguido por uma opressão espiritual, que tem agido na sua vida, lhe oprimindo, levando você à depressão, levando você a perder noites de sono, preocupado, ansioso, tudo isso vai mudar agora. Nós vamos orar, e você vai vencer os pensamentos negativos, esse sentimento de desistir, que talvez esteja dentro do seu coração, esse sentimento, que quer fazer você se entregar, que quer fazer você abrir mão de sua vitória. Nós vamos vencer esse sentimento agora, vamos usar a nossa fé, e pela nossa oração de fé, no nome do Senhor Jesus, o nosso Deus vai mudar esta realidade. Então, tenha bom ânimo. Através de sua oração de fé, o milagre vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, e eu tenho certeza que sua vida será abençoada. Se possível for neste momento, pegue o seu copo com água agora, e feche os seus olhos. Mas pense na oração, pense na palavra que você ouviu agora, e nós vamos orar, e o poder de Deus vai agir em seu favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Santo Filho, que entramos em tua presença neste momento, Senhor. A palavra de hoje nos ensinou o quanto é importante lutarmos contra o desânimo, o quanto é importante, meu Senhor, lutarmos contra a angústia, contra a tristeza, contra todo sentimento que quer nos parar, que quer nos fazer desistir de nossa vitória, de nosso milagre. Ah, meu Senhor, assim como Davi lutou contra seus próprios sentimentos, assim como ele estava lutando contra o desânimo, porque ele acreditava no teu agir, no teu poder, no teu trabalhar, com certeza, Senhor, esses desânimos, essa tristeza, essa vontade de desistir, com certeza é uma ação do mal, que quer nos fazer parar, que quer nos, que quer nos, na verdade, fazer com que nós venhamos aceitar a derrota, aceitar o sofrimento. O diabo quer que nós venhamos nos conformar com a derrota. Mas nós não aceitamos, meu Pai, porque sabemos que tu és um Deus fiel, um Deus que não falha, um Deus que agindo, ninguém impedirá. Então manifesta agora o teu poder, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, visita essas pessoas que estão me assistindo agora. Seja qual for a opressão, seja qual for o sentimento, ou o pensamento de desânimo, o pensamento negativo, que está lhe angustiando e tirando sua paz, seja esse sentimento, este pensamento repreendido agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu dou ordem, seja neutralizado e repreendido todo o pensamento negativo, todo o desânimo, toda a angústia, toda a tristeza. Em um nome de Jesus, é assim que eu determino para a glória do nosso Deus. Meu Senhor, manifesta agora o teu poder, meu Pai. O que está enfermo, seja curado. O que está oprimido, seja liberto. O que está pedindo agora uma mudança no seu relacionamento, que essa mudança aconteça para a glória do teu nome. Aquele meu Pai, aquele Pai, aquela mãe que está pedindo uma mudança na vida dos seus filhos, que está pedindo uma mudança, que está pedindo, meu Pai, que os seus filhos mudem, que sejam filhos obedientes. Entra com providência, Senhor. Trabalhe agora na mente e no coração de cada um destes filhos que estão apresentados em oração. Faz agora, meu Senhor, um milagre acontecer. É nesta fé, meu Pai, que eu determino um milagre para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado agora. Receba o seu milagre para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, também te apresenta esta água, porque eu creio que, a partir de agora, esta água é uma poção do teu poder para curar o enfermo, libertar o oprimido, fazer milagres acontecer na vida de quem tomar desta água. Assim, abençoo, no nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus, sua água está abençoada, pode tomar a sua água, tenha certeza que a virtude do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus está nesta água. Pode tomar um milagre e vai acontecer na sua vida. Graças ao Senhor Jesus, nossa oração está chegando ao fim, mas tenha certeza que você está abençoado. Erga a sua cabeça, acredite na sua vitória, Deus está com você. Já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como Davi lutou contra os seus sentimentos, venceu, Deus agiu em seu favor, lhe deu vitória, Deus também está lhe dando vitória neste momento, porque você orou a um Deus que responde a oração daqueles que acreditam na sua palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe, seja cristalcêntrico, faça do Senhor Jesus seu único e suficiente salvador e com certeza você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe.